Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Os caminhões de areia já vêm se arrastando no bom tempo. Faz muitos meses atrás, a gente entrou em pedido no Dyer para fazer essa fiscalização. E Eduardo, eu não estou desconsiderando os alunos que viajam nos ônibus. Realmente, aquela nossa estrada, está com vários, sítios Ferreira. Tem que ser bem cuidadas mesmo, porque eu mesmo na escola, tem muitos alunos que viajam de lá. Mas só que o Dyer mandou, que até o Nelson foi pegado, agora o e-mail que foi enviado, que para eles fiscalizar, a Polícia Federal, a Estadual fiscalizar, tem que ser uma parte, na RS-117 e na BF-116, para eles fazer a fiscalização. Eu não estou dizendo que não tem que fazer a fiscalização na nossa estrada, que vem para cá trazer os nossos alunos. Porque ali os alunos, os produtores que trazem os caminhos cheios de arroz, então é isso. Aqui está o e-mail, foi mandado umas quantas, uns quantos e-mail para eles. Onde o Dyer nos colocou o seguinte, conforme já havíamos conversado com outras oportunidades, a vereadora Verônica Duarte do Encaço vem travando tratativos com vossos senhores a fim de possibilitar a colocação de uma balança à disposição para a fiscalização do peso na RS-117, considerando que atualmente a balança indicada da cooperativa Costa Doce, na qual foi indicado que eles disseram que não podiam. Estaram fora citada a rodovia. Encaminhamos abaixo os dados de uma outra balança, no qual se localiza na estrada RS-117, no Cidade Vapes, que seria no seu arbaldo Ebert. Onde foi encaminhada toda a documentação do seu arbaldo. Tem um outro problema. Foi. Se for colocada a apesagem obrigatória lá para o seu arnaldo Ebert e as carretas tiveram a intenção de sair com o peso do excessivo, elas não vão lá. Elas vão lá pelo cabal do Leandro e não se desprende. Então, essa concessão dessas areieiras é dada pela Prefeitura Municipal de Itapes. A responsabilidade é da Prefeitura Municipal de Itapes em fiscalizar a saída dessa areieira, porque a saída está com a estrada municipal. Então, acho que não adianta a gente ficar discutindo coisa que está fora do contexto, porque é assim, é lá. Essa areieira está na estrada municipal, tem que fiscalizar lá e, como bem como o governador Leonardo, se não quiser, podia exigir a essas empresas colocar balança da saída lá, porque, como eu disse, vou repetir, foi feito, o início mal feito dela. A concessão foi dar errado. A Brantinha está aí, inclusive, o problema poderia ter sido resolvido, eu não vou entrar nessa questão, mas o problema dos caras certos poderia ter sido resolvido quando essa empresa deu a concessão. Mas, então, eu só quero frisar o seguinte, não adianta a gente ficar discutindo o meu entendimento, o FS, a questão é a saída da areieira, tem que ter a balança lá, ou a CUBAR, de feita pela Prefeitura. A questão é que não precisa da balança, é CUBAR. É CUBAR. É só CUBAR. Para o cabelo nascer da Cordeira ali, pega uma treta, médio, comprimento, largura, altura, então, dos metros curtos, está acima, da vaixa da medita, vai de fora, então, o Tornal descarrega e cumpra. E, realmente, pessoal, tem muita gente cobrando, está o pessoal cobrando das estradas da ERE 717, já está se alassando por todo esse tempo, faz meses que a gente foi no DAI, e a resposta ainda não foi dada. Eu não sei, parece que estão trancando cada vez mais o trabalho de nós, vereadores, e atrapalhando também a nossa comunidade, que vai acabar nós ficando sem a nossa ERE 717, e as estradas, onde é que está os nossos alunos, onde é que os caminhoneiros passam, os arroz que estão sendo. Espaço lá!